Bom dia, bom dia, canal daqui quinheteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Muito frio aí na cidade de vocês? Aqui em Minas Gerais, sim, tá muito frio. Deixa aqui nos comentários do vídeo se tá frio, se tá calor aí onde você mora. Meus amores, hoje nós vamos aprender a fazer um artesanato muito fofucho. Hoje eu trouxe eminhas de geladeira pra vocês. E eu escolhi o tema de galinhas. Já que eu tô na roça, então vamos inspirar as galinhas que são muito fofuchinhas. Já vai deixando aquele like que fortalece o canal. Vai curtindo os seus vídeos preferidos aí nas suas redes sociais pra nos ajudar, tá bom? E eu quero fazer um convite muito especial aí pra vocês. Venha participar da nossa comunidade. A comunidade da Quequinha Arteira. É só clicar aqui embaixo onde tá escrito vídeo, playlist, comunidade sobre o canal. Clica na comunidade e venha participar, venha interagir com os nossos outros inscritos. Somos uma grande família. Todos os dias eu vou deixar mensagens positivas pra vocês, ok? Bora lá, vamos começar a fazer nosso artesanato de hoje. Pra gente fazer o nosso iminha de geladeira, você vai digitar no Google o tipo de molde que você quer. Eu digitei molde de galinha, ima de geladeira e apareceu vários modelinhos. E eu recortei esse daqui, ó. Super facinho. Passei pro papel, já passei pro feltro e já recortei, ó. Parece um triangulozinho, ó, que nós vamos unir ou por cola quente ou pelo ponto bordado, que é a costura. Já recortei todas as partezinhas aqui, ó, da crista, dos pezinhos e depois eu vou colar os olhinhos. Aí, sabe aquelas, aquelas propagandas de gás, de água, de lanche, várias propagandas que vêm em forma de ima? Então, não joga fora não, tá? Hoje nós vamos reciclar. Nós vamos estar cortando pra colar aqui atrás da nossa galinha, que é onde vai segurar na geladeira ou no armário, onde você quer que fique o seu ima. Então, eu vou estar costurando aqui o meu ima, a minha, vou montar a galinha com a costura, e depois eu volto pra gente colar as pecinhas dela e montar o rostinho, tá bom? Até já, então. Bom, pessoal, depois que nós costuramos toda a bordinha, deixei só um buraquinho aqui, vou colocar um pouquinho de fibra, bem pouquinho, só pra dar um voluminho, e aí vou fechar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí